Oi galera, Arana GF ó, a galera se preparando aí O reconhecimento de pista Galera do Motocoy, chamando-se do Motocoy, da Arana GF, embaixo do Ceará A adrenalina total dos pilotos aí participando do segundo Motocoy da Arana GF O nosso piloto Bernardo Dias também tá por aqui, o garoto Bernardo E tá aí a garotinha, a Johane aí ó Achei que ela não tava por aqui, mas... Lembrando... Tá por aqui a Johane, rapaz Vocês que tão vendo essas grades aí, o limite de vocês que não são pilotos é esse daí, tá bom? Então amanhã, pronto, o direitinho, amanhã vamos estar aqui de novo Na pista é um goio, olha o goio do garoto Já tá agotado demais E amanhã o limite de vocês é esse daí São Motocross na Arana GF Dentro da pista Motocross na Arana GF E lá vem pra mais um Amanhã tem os fotógrafos oficiais que vão vir pra cá Olha o goio do garoto, olha o goio Ah, diminuiu a velocidade Amanhã O limite, já tão vendo as galera daí A gente pede que vocês...